Você está tão pouco menos geloso, com menos nervoso, com menos... Avisi-me, sei... Se nós conhecemos da tua amor, a justa importância, em tua amor Se nós, amare, significa que, a volte, não há sentido perdão Qualquer coisa é mais a me sentir forte Se eu... Se eu... Se eu... ? Aveso... Dove sei? E aí 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 E aí